Não, não, vou ter mais conteúdo, bó lá lá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Peraí, eu já volto aí. Eu já volto. Eu já volto aí. Peraí, eu já volto. Eu já volto. Pega o capão, pega o capão. Eita, peixe. Peraí, eu já volto. 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 Opa! Não! Sai, mano! Meu Deus, mano! O bugando de novo! A bola não chama! Cora de novo. Oh, come sois! Oh, tudo bem. O que é quenro? Eu não te quero. Eu não 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 quero. Agora, eu quero. Eu quero. Eu quero. Não, não, mentira, velho, mentira, caramba, meu gelo tá errado, meu gelo não tá errado não, mano. Falou, beleza, falou, falou, beleza.